Olá, eu sou a Rô Cândida do Programa da Rô e estou passando aqui para lhe desejar um feliz dia para os secretários e as secretárias. Eu estou aqui com as minhas convidadas especiais, a Zuila e a Lourdes Tomás da Dental, Otton Tomás. Tudo bem, Zuila? Tudo ótimo, Rô. Eu estou aqui representando o Zuila Assessoria e Eventos para deixar aí o meu abraço, o meu agradecimento a todos os secretários aí do mundo empresarial que está sendo super importante. São as meninas que dão essa base para os empresários estarem seguindo em frente. E a Lourdes da Dental Tomás. Tudo bom, Rô? Tudo ótimo. Eu estou aqui representando a Dental Dental Tomás para parabenizar todas as secretárias da área da saúde em nome da Dental Dental Tomás e dos nossos colaboradores. E eu, Rô Cândida, quero parabenizar todas as secretárias do lar que têm a responsabilidade de deixar nossa casa cheirosa, nossos filhos limpinhos, nosso almoço preparado. A minha imensa gratidão a vocês, meu sincero amor por vocês e beijo da Rô. Eu quero deixar aí o meu abraço, o meu carinho especial e o meu agradecimento para todas as meninas que trabalham aí e estão aí para ajudar a gente. Eu também quero agradecer muito a todas. Um grande beijo, um abraço forte a todas.